Fala galera, aqui que tá falando é o Edna Dernieri para o canal do Tocaneca. É o seguinte pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para quem quer começar assim na área do Node e ter um framework que nem o Nest ajuda muito para criar APIs, entendeu? Então eu vou aqui fazer com vocês, entendeu? Criar uma API REST bem prática, bem tranquila, tá? Então vamos lá. Primeiro eu abri a documentação aqui do Nest. Ele pede que tenha instalado o Node 10.13, entendeu? Aí vamos aqui abrir o terminal, já vamos conferir isso. Vamos ver aqui, Node menos V. Beleza, temos a versão 14. Até aí tudo bem. Aí ele diz para quem quer instalar a CLI no Nest, seguir pelo NPM aqui. Como eu já instalei, é NPM Global, tá pessoal? Eu vou dar uma dica para vocês. Quem está usando o Linux, tem que colocar o sudo antes, assim. Entendeu? Mas como eu já instalei, não vou fazer isso. Vamos voltar para lá para a documentação. O que é que ele pede primeiramente? Que você crie um projeto. Aqui eu vou criar um projeto, vou colocar Products API. Pronto. Ele vai demorar um pouquinho, mas eu vou avançar essa parte do vídeo, tá? Ele até criou rápido. Ele pergunta se você vai utilizar o gerenciador de pacotes NPM ou Yarn. Eu gosto de usar o Yarn. Está instalando, tá? Bom, pessoal. Terminou aqui. Aí ele pede para... Olha aí. Ele criou com sucesso um projeto chamado Products API. Aí, ó. Você inicia seguindo os comandos. CD. Products API. Vamos lá. Copiar. Colar. E o Yarn Run Start. Vamos lá. Só fazer o que ele está pedindo aqui. Só para gerenciar aqui o build, né? Para ele iniciar o build. Beleza. Ele... Ele já fez aqui, ó. O Start da aplicação. Agora, se eu... Deixa eu ver em que porta ele está. Acho que é no... 3000. Localhost. 3000. Vamos ver se ele acha aqui, ó. Hello World. Isso daqui já vem do Next. Do Nest, tá, pessoal? De Hello World. Tá bom. Vamos... Vamos passar. O que é que ele pede depois, ó? Ele diz aqui, ó. Que o projeto, ele é... Ele cria um app controllers, um main e tal. Entendeu? Agora, nós vamos entrar agora no projeto. Vamos cancelar aqui. Vamos Coding. Aqui. Abrindo meu VS Code. Ele já cria bastante coisa, ó. Coding. O... PS Config. Ele já cria um build JSON. Aí, ele já cria um git gnor. Aí, a pasta src. Eu não vou mudar nada dessa pasta não. Mas, vamos lá no main. O que é que ele diz aqui, ó? A porta. 3000. Vamos mudar essa porta aqui pra 333. 333. 3. Beleza. Salvo. Agora, se eu for lá de novo, ó. Se eu rodar aqui o Start de novo, ele vai, beleza, gerou, aí nós vamos aqui, não é mais, ó, caiu, agora coloca a roxa 33, 33, 33 e, bom, hello, ótimo, tá bom, agora vamos voltar aqui, beleza, isso daqui ele usa o Express, né, pra fazer o, toda a parte do server, temos um app service, que é ele que tá retornando, ó, get hello, se eu fizer aqui um, em vez de um get hello, get hello nest js, hello nest js, beleza, eu pego aqui, vou lá no main, no module, no controller, tá aqui, ó, aí em vez de chamar o get hello, eu vou chamar esse get hello js e esse get hello js, beleza, ele tá dando um erro aqui, ó, porque é do, do player, tá, ó, não pode ter nada, né, em volta de um construtor, dentro de um construtor, aí a gente pode fazer isso aqui, ó, ó, console.log, hello, aí, para, né, de dar esse erro, que é irritante, aí vamos voltar aqui para o, ó, já reiniciou o servidor, vamos voltar lá no, na página, e, opa, não aconteceu nada, ah, não aconteceu nada, por quê? Porque nós estamos, é, usando e arn hans start, ó, ele não faz o build novamente, aí, vamos lá no code, qual é o que, o comando que nós temos que usar, ele diz aqui, ó, ó, nest start watch, ele tem que ficar escutando, assistindo, escutando, os, as alterações no código, então, vamos lá, start watch, vou dar um ctrl L aqui para limpar a tela, yarn, que é o yarn, e start dev, agora sim, ó, nossa compilação, ela tá em watch mode, ó, agora ele pede, ó, hum, ele, ele disse bem assim, ó, o que que tá acontecendo, pessoal? Vamos lá no app service, ó, ele não existe aqui, por quê? Por que que ele não existe? Ah, falta salvar? Um, 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 para ver, pronto, já só salvar, aí, pronto, ó, carregou, então, essa primeira parte, ó, se vocês entenderam, vamos lá, vamos revisar, é, foi criado, aqui, ó, isso aqui é todo o projeto, dentro do Maim, temos a geração do, do server, dentro do service, ele diz o que que é, qual é que, qual é os serviços que estão sendo rodados, temos o app modules, que é onde todos os importes vão ter que ser feitos, o app controller, aí tá, beleza, nós passamos para outra parte, vamos lá, o que que ele pede aqui, ó, tá, ele cria, isso aqui ele fala, o que que ele criou, ó, como, beleza, ele, ele diz que ele roda express por detrás, por debaixo, beleza, ele pede para rodar a aplicação, vamos lá, nos controllers, ele tá aqui, ó, ciclo de vida do controller, client side, o lado do cliente faz a requisição HTTP, o controller, o controller, são o primeiro, a primeira que entra, é, o que que acontece, os tem controller e tem middleware, né, os controllers são os primeiros que recebem, mas se tiver um middleware para interceptar, aí são os primeiros, beleza, aí o que que ele diz aqui, ó, ó, para uma geração de CRUD rápida, usa o generator, né, nestg, vamos lá, né, vamos gerar um CRUD aqui, rápido, tá, vou, vou, eu vou dar um stop aqui, beleza, esse name é o nome do CRUD, do resource que vai ser gerado, então é product, né, product, no plural, vamos lá, ele tá gerando os scaffolds de resource, aí ele diz, é, em REST API, sim, aí o que que ele diz, generator CRUD entry points, yes, yes, olha, tá gerando, ó, tá gerando, beleza, gerou, agora, vamos voltar lá no código, e agora nós temos um CRUD completo de, de produtos, ó, beleza, beleza, o que que acontece, vamos lá no controller primeiramente, app controller, né, nós temos aqui os controllers, né, e agora nós temos o controller dos produtos, que já tem um, ó, um CRUD completo, beleza, nós temos o, temos que, temos que, o que que vamos fazer aqui, o que que nós vamos fazer, é, deixa eu dar um save, pronto, ali ajeitou, aqui é aquela situação, beleza, beleza, ele tem um DTO criado, vamos lá no DTO, ele é em formato de class, então vamos lá, colocar um name do produto, que é um string, ele vai ter um, deixa eu ver, deixa eu ver, um description, vai ser um string, esses dois, podemos criar o creator df, tal, aí, assim vai, já criou o DTO do produto, beleza, 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 aqui, control, né, tá, vamos lá, se você vier aqui, ó, ele já tem todos os métodos formados, mas a gente não tem as entidades, ó, ó, as entidades nós não criamos, tá, o que que nós vamos fazer, vamos criar as entidades, vamos lá, criar as entidades, só pra desencargo de consciência, vamos aqui nos controllers, vamos pegar aqui um get, vamos pegar esse, vamos, control, kc, aí vamos dar um, return, tem, hello, word, beleza, aqui, ó, no find out, no método find out, é no products, vamos pegar aqui, vamos pegar a primeira rota, products, beleza, vamos dar uma rota pra esse get out, beleza, eu vou abrir aqui o insônia, que eu fiz os testes antes, né, aí eu ia criar toda a parte de crude, pra auxiliar, mas eu ia criar junto com vocês, beleza, eu tô fazendo tudo junto com vocês, pessoal, tá, é pra gente acompanhar junto, vamos criar aqui um, novo dashboard, create, request collection, vai ser, products, net, beleza, vamos criar uma environment, vamos lá, uma URL, URL, base, dois pontos, HTTP, dois pontos, barra, barra, localhost, dois pontos, três, 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 pronto, criado, request, get, products, beleza, URL, base, e, barra, products, vamos ver o que ele traz, ó, ele deu erro na conexão, certeza, né, então, pronto, esperar, entrar o, o servidor, subir o servidor, beleza, olha agora, o servidor mesmo mostra, que agora nós temos um, uma rota get, mapeada aqui, que é aquela get, e o products controller, ó, se eu pegar o products aqui, peraí, rapidinho, deixa eu só dar uma alterada, que eu coloquei essa, hum, beleza, vamos lá, vamos ver ele carregado de novo, beleza, tá aqui, products get, né, se eu for pegar, agora, nós temos um retorno, reload, o retorno tá vindo daqui, ó, ó, tá vendo, reload daqui, salvei, espera carregar aqui, já carregou, e, reload daqui, beleza, aqui nós já temos a, mapeamento da rota, ah, beleza, como é que eu faço agora pra, pra, pegar, um, subir um, um, um container do Mongo, pra fazer essa, essa conexão, a gente pro, tá, aqui, ó, se eu, se eu mandar uma requisição, temos um request, né, mas, vamos lá no, nos, techniques, Mongo, beleza, primeira coisa, pra gente, é, conseguir colocar o Mongo, nós vamos ter que, fazer essa instalação aqui, vamos lá, eu posso fazer isso aqui, dividir, yarn, add, e, opa, terminou aqui, né, aqui, rapidinho, passar aqui, ele diz aqui, que o nosso package, é encontrado, mas ele tem, no projeto, um lock files, gerado, entendeu, de outra ferramenta, entendeu, que não é o yarn, beleza, agora nós vamos ver aqui no projeto, que outra ferramenta é essa aqui, que nós instalamos, ó, ele tem o yarn lock, e o package lock.json, vou fazer assim, ó, eu vou tirar o lock, e vou tirar o yarn, beleza, vou deletar, excluir, os dois, aí eu venho de novo aqui, ctrl L, aí eu dou yarn install, que é porque, opa, yarn install, porque eu instalei, logo no início, eu fiz com o npm, a criação do projeto, entendeu, agora sim, tá, mais um pouquinho, espero, mas para quem já tem, pode dar conflito, entendeu, o, o gerenciamento de pacote, do npm, com o yarn, pode dar conflito, então, quem usa o npm, gosta de usar o npm, continua, tá, 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 beleza, ela está incrementando logo a copilação sem erros beleza, então vamos voltar aqui, tem que estar funcionando o reload beleza primeira coisa que nós vamos fazer é no no app modules no app modules nós vamos nós vamos importar agora o módulo do mongoose entendeu import vai ser o arroba next arroba next deixa eu ver, mongoose beleza nós vamos trazer o mongoose módulos mongoose módulos que é para nós startarmos a conexão tá então vamos lá então enter aqui para separarmos enter e colocar aqui um mongoose módulos aí só um uma vírgula aqui antes de aí eu venho .for roots aí nós vamos instanciar nossa nossa conexão vou já explicar o que está acontecendo a url de conexão que é mongo db db dois pontos local o host dois pontos 27 017 barra products beleza tá tudo ok beleza porque que ele está dando aqui o erro vamos tirar esse ProductModule aqui por enquanto só. O que que tá acontecendo? Ah, salvado. Vamos lá no ProductModule. No ProductModule. Que nós vamos já mudar. Beleza. É coisa do Prior. Beleza. Eu criei esse módulo aqui do Mongoose, né? Tranquilo. Aí nós vamos vir. AppModule. Deixa eu ver o que ele tá reclamando aqui. De novo. Não tem nada, né? A gente faz aqui. Nada. Só pro Prior para reclamar. Essa parte aqui nós já terminamos. Beleza. Terminei. Tirar uma int. ProductController. AppController. Deixa eu tirar. Entity. Tá. Vamos agora criar a entidade, né? Aqui eu não vou criar uma entidade assim, porque geralmente o Mongo, ele precisa de um esquema. De um esquema, entendeu? Então, vamos tirar aqui. Vamos fechar aqui. E dentro da pasta de products, nós vamos criar uma pasta chamada e-chimas. Beleza? E dentro dessa pasta, vamos criar um artigo chamado product.e-chima.ts. Beleza? Até aí, tá tranquilo, né? Desse... 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 Desse product-chima, nós vamos importar. Nesse, né? Beleza. Nós vamos importar três, três caras, hein? Primeiro é o prop, segundo é o shima, e o terceiro é o shima factory. Beleza? Aí eu digo que o tipo dele é um product, 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 kit, document. Porque o Mongo, ele trabalha com uma espécie de documento, entendeu? Tipo como se fosse um documento em si mesmo, cheio de detalhes. Então, é assim que ele trabalha. Aí eu pego, vou e documento, documento de onde? Document do Mongoose. Beleza? Então, eu venho aqui, importo o documento de Mongoose. Beleza? Até aí tá um pouquinho difícil de entender, mas vamos chegar lá. Aí eu tenho a classe, export, class, product, beleza? Eu tenho e vou usar o decorator e shima. Beleza, usei o decorator e shima. O que que eu vou, se eu olhar aqui, eu criei um DTO dele, com o name e o description, né? Beleza, então vou continuar ainda fazendo com esse mesmo tipo. Vamos lá. Nos prop, que é de propriedade, né? E name, dois pontos, e string. E outra prop. Quanto que eu uso? Dê. Prop. Chamada. Deixa eu colocar os dois pontos aqui. Chamada description, que é string também. Já já temos as duas prop criadas, né? Aí nós vamos exportar esse esquema, né? Vai ser o product. Esquema. Que vai ser do esquema factory, ponto, create for class, né? E qual é a classe? Ó. Né? Aqui, classe. Beleza? Pronto. E... Só salvar. Beleza. O esquema foi... Foi feito já, né? Tá, deixou... Tá tudo certo. Beleza. O construtor. Beleza. Aí, pessoal. Nós vimos aqui no controller, nós já temos aqui, ó. Um DTO. Agora nós vamos testar, ver se a gente consegue. Só que tem um porém, né? Nós não temos o banco Mongo. Só que eu tenho... Eu já instancei o banco Mongo. Se quem quiser, né? Criar o Mongo. Ó. MongoDB. Mongo... É... O Mongo... Docker. Hub. Beleza. Aqui, ó. Mongo. Ele é uma... Oficial. O que que eles... Você pode... Ele vai escolher a porta automaticamente. Você pode escolher uma rede. Isso daqui é Docker, tá, pessoal? É mais complicado, mas... Você pode criar aqui, ó. Um... Como é que eu posso falar? Um... Um... Docker Compose. Entendeu? Instanciando... O... A porta do Banco Mongo. Deixa eu ver aqui. Eu já baixei um cara chamado Portainer. Docker. Ele faz o gerenciamento do... Do Docker pra mim, entendeu? Aqui, ó. Ele é muito bom, ó. Que é Live Dems. Está o Portainer. Entendeu? Quando ele diz isso aqui, ó. Está o Portainer. Aí ele diz aqui, ó. Como, ó. No Docker. Beleza. Ele diz bem assim, ó. Ó. Docker. Volume Create. Portainer. Né? Faz o primeiro. Aí depois roda isso aqui tudinho. Entendeu? Eu não vou rodar porque eu já tenho. Eu vou mostrar pra vocês. O Portainer. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A primeira... A primeira vez que você utiliza, ele... Ele... Beleza. Nós temos aqui o volume. Tá? Aí eu... Tem um container. Eu já tenho aqui, ó. Banco Mongo rodando. Entendeu? Beleza. Até aqui tudo bem. Aí você vem e baixa o... O Mongo... Mongo Compest. Tá aqui, ó. Beleza. Instala o Mongo Compest. Ó. Espera ambientar gratuitamente. Beleza. Eu já tenho o Mongo Compest. Né? Deixa eu pegar aqui o Mongo Compest. Mongo... Aqui. Vou mostrar pra vocês. Pessoal, meu computador não é de última geração. Tá, pessoal? Espera um pouquinho aí. Tá. Olha o Mongo abrindo aqui. O Compest. Ele demora um pouquinho. Tá? Vou tirar essas páginas todas aqui. Beleza, né? Vamos pegar aqui o Compest. Tá abrindo ainda. Beleza. Vou dar uma conexão aqui. Ele já tá sem senha mesmo. Beleza, pessoal. Aqui, ó. Eu não tenho a Database Products, né? Mas a partir do momento que eu... Fazer um post a primeira vez... Deixa eu pegar aqui. Eu vou duplicar. Que vai ser um post. Products. Não sei se vai dar certo, tá, pessoal? Vamos ter fé. Que vai ser... O Body. Send Jason. Name. Opa. Name vai ser um... Caixa de som. E a Description. Caixa de som. Tá vendo? Então... What. Acho que é assim, né? Descreve. A verdade é. É o FAT. W. Não sei se vai dar certo. Deu errado. O que ele diz aqui, ó? Essa action é pra adicionar um produto. Tá, beleza. Vamos lá. Products. Vamos encontrar... Essa action, né? Vamos lá, ó. Create Products. Products. Dito. Ele diz Create. Vamos lá no Create Products. Tá, certo? Tá. Vamos ver o que que foi de errado. Deixa eu... Beleza. Product Controller. Create. Uhum. Uhum. Body. Pessoal, aqui no meu service, olha, foi o que retornou daqui, ó. The actions add a new product, né? Se você olhar aqui, ó. The actions add a new product. Nós temos agora que criar o nosso... User service, o nosso serviço, né? De criação. Primeira coisa que nós vamos fazer é criar um construtor. 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 Né? Beleza. Nós vamos... Tá? Vamos fazer aquela mãe aqui. Construtor. Beleza. Aqui dentro dos parâmetros do construtor, nós vamos criar... Como é que eu posso falar? A classe. Né? Vamos injetar aqui dentro do construtor a classe constructor. A classe products. Tá? Pra isso a gente vai pegar um... Arroba. Arroba. Inject. Inject. Model. Do Mongoose. Que... Vamos pegar aqui o... O model do Mongoose, né? Depois. Primeiro... Pegar a nossa... Esquima. Product. Entity. Product. Esquima. Ó. Tá vendo aqui? Beleza. Ponto. Name. Beleza. Aí... Preveito. Product. Product. Model. que vai ser uma classe de model do Mongoose. Está aqui, model, 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 model do Mongoose. Importação automática está aqui. Model do Mongoose. Nós vamos usar o documento que a gente criou. Product document. Beleza, vamos dar um save aqui. Deixa eu tirar isso aqui para ficar mais... Beleza, o nosso construtor já está instanciado. O que nós vamos pegar aqui? O create product.to não está sendo usado. Beleza, isso daí não tem problema. Vamos lá. Vamos primeiro. Dar um const. Const, const, create product é igual a new this, ponto, ó. Product model, ponto, e nós vamos usar o create product.to. Beleza. Tá, vamos dar o retorno no create product.save. Para finalizar, né? Até aí tudo bem. Só tem um porém. Essa chamada é assíncrona. Assinque e await. Await. Hum, não tem efeito. Beleza. Então, já que não tem efeito, então vamos tirar o assíncrona. Beleza. O que é que eu espero? Eu espero receber uma promessa, uma promise, do tipo product. Cadê, cadê, cadê? Product. Beleza. Tá, vamos ver se dessa vez a gente já vai ter sucesso. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui aconteceu. Tá, vamos lá. No model, contain, product model. Vamos lá. Tá um errinho aqui de dependência no product service. Um, 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 um. Ó, eu vou... Nós utilizamos, né? Utilizamos as dependências. Toda vez que nós utilizamos as dependências, temos que vir aqui e instanciar ela. Entendeu? E o que é que é essa dependência? É o MongooseModule.forFeature. Beleza. Então, aqui é meio complicado, mas é prático. Qual é... Qual é o nome? Um, rapidinho. Um, ctrl-z. Abre o seu array e abre o seu objeto. Qual é o nome do nosso... Da nossa esquema, né? É product. Esquema. Ponto, name. E o esquema é... Beleza. Schema. Ele pega. Tá aqui, ó. Pegou o Schema. Dois pontos. É o product. Schema. Tá aqui, ó. Beleza. Olha, vê se tá tudo certo. Beleza. Até aqui tá tudo certo. Deixa eu só... Isso é minha agonia. É... ProductModule. ProductModule. Beleza. Tá. Vamos ver agora se o... Ó. Zero erros. Opa. Até agora. Tá. Agora vamos lá no post, ó. Produtos. Ó. Produtos. Vamos lá. Vamos torcer que retorne. Opa. Pronto. Já estamos retornando. Só pra desencargo de consciência. Agora vamos pegar aqui um... Um drone. Autonomia de... Bateria de mais de 30 minutos. Aí eu venho aqui e... Opa. Drone. Nós conferimos. Vamos aqui abrir o Compass. Nós já temos uma... Aqui, ó. Já tá aparecendo a nossa tabela. Products. Beleza. Opa. Já temos os nossos dois... Os nossos dois produtos ali, né? Eu vou apagar rapidinho. Né? Aí só pra gente fazer a... Chamar um get, né? ProductsModule. Isso aqui a gente pode fechar. Ó. Ó. O ProductSystema... Vou já... Vou já falar um... Mudar um conceito ali. Bom. Não... Não... Chamar... Aqui a... A quantidade de... É... Todas as... Os registros da tabela, né? Agora sim é um assíncrono. Aí nós vamos vir aqui aqui... Await. Nós vamos pegar o... Ponto... ProductModel... Ponto... Find... E ele... Ele solicita um exec. Um exec. Isso daí tá na documentação do... 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 Tá, pessoal? Tá, beleza. Aí... Vamos ver aqui. Pronto. Aí vamos aqui no... No GetProducts... Pá... Ó. O que que adianta? Nós não chamamos, né? Nós só mudamos aqui, ó. No serviço. Agora vamos lá no controller. É. Vamos lá. No controller. Mudamos no serviço. Agora vamos lá no controller. Tá aqui. Find out. Beleza. Aí... Como eu tinha feito logo no início. KU... KC. Vamos voltar lá. Zero erro. Pronto. E... Opa! Um array vazio. Tá bom. Vamos... E... Beleza. Agora... Agora... iPhone... X... S. Ó, pra ter. Pã... E... Tá aí, pessoal. Tá funcionando a nossa primeira parte do CRUD. Tá? Só que... Nos produtos, nós temos que analisar que... Temos... Que seria um price, né? Aí aonde que... Nós vamos lá no esquema. Nós vamos inserir outra prop. Né? E aqui nós vamos inserir um price. Que é do tipo double. Na verdade é... Double. Assim. É... Number, na verdade. Number. Beleza? Aí... Ah... Beleza. Agora no DTO... Nós temos outro... Price... E... Um number. Né? Ah... Deixa eu ver aqui. Zero file. E agora no post de produtos... Temos mais um. Que é o price. E o price, já que ele é um número... Nós vamos colocar... 121.24. E... Opa! A gente já identificou. Né? Beleza. Então... Aí... Essa parte aí nós já... Encerramos. Tá? Eu volto... Com outro vídeo... Para fazer o update... E o delete... Tá? Para nós... Inserirmos aí... Terminarmos com essa API. O resto. Tá bom? Obrigado, pessoal. Quem tiver mais dúvidas... Entendeu? Pode deixar nos comentários... As dúvidas... Que... Que a partir do momento que... Eu for fazendo... Eu for criando as aulas... Aí eu vou tirando as dúvidas... Na aula seguinte... Entendeu? É... Para ficar mais... Mais prático. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tenham todos um bom... Bom dia. Boa tarde. Boa noite. E... Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.